Você vive esquecendo as palavras que você aprende em inglês? Pois fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar algumas técnicas de como não esquecer as palavras em inglês. What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou te dar umas dicas de como não esquecer as palavras em inglês. Primeira dica é a seguinte. Essa palavra que você aprendeu recentemente, ela é realmente importante para você? Essa palavra está presente no seu dia a dia, na sua vida? Sim ou não? Se é uma palavra que você não vai usar com muita frequência, que não tem nada a ver com o seu estilo de vida, você não a usa no seu trabalho, com a sua família, é uma palavra completamente X, eu sugiro que você esqueça ela. Não é importante você gastar tempo e energia para aprender, memorizar, decorar uma palavra que você não vai usar. Na verdade, nós sabemos, usamos aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa rotina. Usamos palavras que servem para nós, certo? Então essa é a primeira dica. Se a palavra não for útil para você, descarta, esquece, beleza? Vamos lá para a segunda dica. Agora, se essa palavra, ou se essa frase, ou expressão, for importante para você, se você for usá-la com muita frequência, você tem que fazer o seguinte. Tenha em mãos um caderno de estudos, ou um aplicativo aí no seu celular, onde você possa fazer anotações, no seu computador, ou no seu tablet também, onde você achar melhor, e anote esta palavra, essa expressão, enfim, esse vocabulário novo que você aprendeu e a sua tradução do lado, ok? Anotou a tradução? Ótimo! Depois, faça uma frase com este vocabulário dentro dela, inserido. Então, por exemplo, eu aprendi recentemente a palavra foma, que significa espuma, certo? Tem até uma lojinha, um quiosque, chamado foma, né? Que vem de bichinhos com espuma e tudo mais. Então, o nome vem daí, ó. Foma espuma. E é uma palavra muito presente na minha vida, porque o Luigi, meu cachorrinho, ele vive destruindo chinelo, vive destruindo coisa em casa, e vários travesseiros foram embora, rasgados aí com esse bichinho. Então, eu faço uma frase que faz parte da minha vida, da minha rotina, com essa palavra nova. Então, Luigi loves destroying foam pillows. Luigi loves destroying foam pillows, ok? Então, o Luigi adora destruir travesseiros de espuma. Pronto! Toda vez que eu passar por aquela situação, que eu ver o Luigi, eu ver o meu travesseiro ali, eu vou, de alguma forma ou outra, lembrar dessa palavra, foam. Meu Deus! Foam! E mesmo que você não se lembre de primeira, don't worry, porque vai ficar um negócio na sua cabeça, no seu inconsciente. Ai, eu já... Eu lembro dessa palavra. Ai, eu já vi isso. Ai, eu já... Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Você pode voltar nas suas anotações. Lembra que eu falei pra você anotar no caderno, num aplicativo, bloco de notas, enfim? Aí você vai ver, poxa, eu vi dessa palavra aqui mesmo. E aí, você vai ter uma grande chance de lembrar dela no futuro próximo. E, além disso, é óbvio que você tem que saber como essa palavra é pronunciada, certo? Então, eu recomendo que você coloque a pronúncia, pra você ouvir a pronúncia, ou em um dicionário que tem essa função de áudio, Google Tradutor, por exemplo, ou você pode colocar essa palavra no YouTube, por exemplo, coloca lá, foam pronunciation, ou então a palavra aí que você aprendeu, sei lá, é... Carbohydrates pronunciation, lens pronunciation, table pronunciation, e aí vai aparecer um canal como esse aqui, um vídeo como esse, que tá aparecendo aqui na tela, com a pronúncia. Existem até canais que colocam aí pronúncia americana, britânica, e de outros países, né, que falam inglês. Aí vem a terceira dica, que é um gancho aí, né, pegando na segunda dica, que é usar dicionários constantemente. Prefira o uso de dicionários que você possa baixar aí no seu celular, porque é sempre mais prático, que eles estão sempre atualizados, né? E aqui vão algumas recomendações de dicionários que eu uso, que eu tenho no meu celular, que é o Google Tradutor, esse muito famoso. Tem também o dictionary.com, dictionary.com, recomendo que você baixe, e também tem o word reference. Word reference, esse aí é um clássico, para todos os professores de inglês, é um clássico. Eu lembro de 2010, já usar esse word reference. E a quarta dica é o seguinte, fique sempre em contato com o idioma, para não deixar esfriar aquela palavra, frase, expressão que você aprendeu. Gente, prática é o segredo. Você tem que praticar todos os dias. Leia as palavras novas que você aprendeu, dentro das frases, de um contexto, todos os dias. Ouça muito inglês, assista conteúdos em inglês, exponha-se ao máximo ao idioma. Vá atrás do inglês, não espere ele vir até você, corre atrás, faça um curso, estude em uma escola, com o professor, abra aí aplicativos de estudo, faça leituras, tem tanta coisa de graça na internet para ler, leia artigos. Eu sei que é muito clichê isso que eu estou falando, mas muitas pessoas querem um milagre, querem que as coisas aconteçam, de uma forma rápida, de uma fórmula mágica, mas a gente sabe que o sucesso está dentro de você, das suas atitudes. Então é você ir atrás, e muitas vezes o método mais tradicional, ou mais chato, é o que dá mais resultado. Muitas vezes, nesse caso, eu acho que quase 100% das vezes, ok? Você faz algumas dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, para você não esquecer as palavras em inglês, coloca aqui embaixo nos comentários, e coloca também outras coisas que você faz, que de repente eu não falei, que te ajude a lembrar das palavras, para que você compartilhe conhecimento com os outros learners, ok? Não fecha esse vídeo ainda, porque eu quero lembrar que está chegando a segunda edição do Prêmio Influência, nós ganhamos no ano passado, na categoria Educação, primeiro professor do mundo a ganhar esse prêmio, agradeço muito a você que votou em mim, e esse ano tem a segunda edição, podemos concorrer novamente, para você ajudar o seu teacher, o Junior Silveira, a ser indicado para essa premiação, primeiro link aqui na descrição, vai lá, entra e coloca lá, Junior Silveira, na categoria Conhecimento Educação, você vota com o seu Facebook, pode pular as outras categorias, se você quiser, se quiser indicar alguém, tudo bem, no problema, mas na categoria Conhecimento Educação, coloca lá Junior Silveira, e compartilha com seus amigos, para a gente poder ganhar mais reconhecimento, no nosso trabalho que a gente faz aqui na internet, isso ajudou muito, no nosso trabalho do ano passado para cá, e se nós conseguirmos isso de novo, nós podemos crescer muito mais, e continuar te ajudando aqui na internet, com os nossos vídeos, e os nossos cursos, ok? Conto com você, meu querido learner, like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dando uma dedada no belzinho, está no Instagram, siga aqui o meu perfil, marca um amigo aqui embaixo, para conhecer o meu trabalho, e se está no Facebook, deixe o seu joinha, a sua curtida, na página, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, eu sou Junior Silveira, professor de inglês online, e o mensageiro da brilhagem, and that's it for today, thank you so much guys for watching, e lembre-se de todos vocês, lembrem-se, see you around, bye! Tchau!